Eu tô aqui pra dizer que eu te entendo. E eu sei que não é fácil conviver com pessoas que não souberam do seu passado. E eu sei que é difícil lidar com pessoas que não entendem o que passa pela sua cabeça, pelo seu coração. Às vezes é difícil demais você tentar explicar algo pra alguém quando você sabe o que tá acontecendo. Eu sei que é muito difícil olhar pra si mesmo. E só ver confusão e conflitos e tentar explicar pras pessoas. Ou então tentar esconder enquanto elas só jogam na sua cara o quanto você não é perfeita. E o tanto que você só guarda as coisas pra si mesmo. Eu sei o quanto é difícil se criticar por pessoas que você ama. E eu sei o quanto é difícil não ter aceitação de pessoas que você sabe que são necessárias pro seu crescimento. Eu sei que às vezes não tá nada bem. E você só quer que fique, mas não tem como. Às vezes é tudo muito difícil de lidar. Eu sei que às vezes você só quer sumir e nunca mais voltar. E eu sei que tem coisas que você não sabe lidar. E eu sei que às vezes você pensa que você é louca ou você é louco, mas... E as pessoas não te entendem, mas eu te entendo. Eu sei o quanto é difícil você procurar aceitação e não encontrar em lugar nenhum. Mesmo você sabendo que é essa aceitação, você primeiro tem que encontrar em si. E eu sei que às vezes nada é tão fácil como as pessoas dizem que é. Eu sei que às vezes parece horrível quando você tá muito mal e alguém tá uns sapinhos nas suas costas e fala que vai ficar tudo bem. Mas elas não sabem o que tá acontecendo por trás disso tudo. Eu sei como algumas pessoas te dizerem que você é perfeita. E as pessoas que você mais considera te dizem que você é incapaz. Cagam em ânimo para o que você pensa. Cagam em ânimo para o seu sentimento. Eu sei que tem muita gente que dá tapinha nas suas costas e diz que é seu amigo, mas na verdade não é. Eu te entendo quando você diz que é diferente, as outras pessoas não entendem, não entendem o que tá passando no seu coração. Eu sei o quanto é difícil você sempre tá tentando fazer o máximo pra agradar e as pessoas é tipo enconada. Eu sei o quanto é difícil você sempre tá tentando fazer o máximo pra agradar e você sempre receber nada dentro. Eu sei o quanto é difícil lidar com seus próprios problemas e ainda ter problemas de outras pessoas pra resolver. Eu sei também como é você ter que carregar nas suas costas coisas que você não deveria, por mais que você queira deixar. Eu sei que você luta por coisas que você não quer mais ter na sua vida. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei que você tenta ao máximo. Eu sei que tem pessoas que dizem que te erram. Mas eu sei que são essas mesmas que te fazem ficar mais triste. Eu sei que você dá o seu melhor pra tudo e pra todos e às vezes não recebe nada em troca. Eu sei que você que não tem nada fica se questionando ainda. Porque é só o nada e é tristeza. Eu sei como é ter todos esses sentimentos. Eu sei que tem algumas pessoas, aquelas que você mais ama, que já te decepcionou e você não esperava por isso. Eu sei que você tem metas e algumas delas não se cumpriram e você fez de tudo pra que elas se realizassem. Eu sei de tudo, eu sei. Eu passo por... eu passo pelas mesmas coisas que vocês passam. E a única certeza que eu posso dar a vocês é que, da mesma forma que esses ruins vêm, também tem aqueles que tudo passa e volta ao normal. E não tem nada de errado e você se sente assim. Você só tem que ter a certeza de que tem um Deus que tá te vendo e que sempre enxuga suas lágrimas quando isso acontece. E que não tem nada de errado e você pensa... E eu queria te dizer que é normal e que tá tudo bem, mas é que você se sentir super mal e só querer reclamar da vida. Não tem como você sempre ser positivo. Não tem como, não conheço ninguém que seja assim. Deus está no controle. Entrega tudo nas mãos dEle que Ele vai fazer o resto por você. Só não desiste da sua vida, do seu propósito, do seu chamado, das coisas que te fazem levantar todos os dias da cama. Entenda que, sobretudo, você acordou e tá respirando. E isso é uma das maiores dádivas que nós temos. Nós temos, olha pra isso. Deus Ele vai te dar um novo dia. Pra que você possa rever todas essas coisas, tentar fazer direito, melhorar e voltar a se alegrar. Não se preocupe. Deus tem tudo sob controle. E Ele tá olhando pra você lá de cima. Você tem apenas um dia triste, mas que ao amanhecer você venha levantar sabendo que você é vitoriosa e vitorioso. Deus não te fez pra ser uma derrotada e um derrotado. Que não sabe olhar pras suas tristezas e dizer que você é maior que elas e que tem um Deus maior ainda. Queria dizer que você é amada e amada por Deus. Um beijo. Amém. 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 Obrigado.